Olá, você sabia que está acontecendo o Intel Flotone em leilão 2019 de veículos? Pois é, é o setor de patrimônio por meio da Secretaria de Administração. Do meu lado, o diretor de divisão de patrimônio, Paulo Ramos, que tem mais informações. São veículos inservíveis? São automóveis, motocicletas, máquinas, tratores, caminhões, caçambas, vasculhantes. É uma série de máquinas e equipamentos também, que uma decisão do prefeito Daniel Sculpira, secretário da Administração, Cláudio Onísio, também com a participação de alguns vereadores que aconselham, que pensam no bem dessa cidade. Um lote de aproximadamente quantos veículos, incluindo veículos pesados? Aproximadamente 80 lotes. Nós estamos no dia 26. Então, a visitação já acontece? A visitação começou hoje, dia 18, segunda-feira, das 8 da manhã às 16 horas, e vai até na sexta, até no dia 26. Dia 26, acontecerá o leilão físico, a presença do leiloeiro, que virá de Belo Horizonte, que vai ser no auditório do CAIC, na Avenida Luiz Boalho, no prédio do CAIC, próximo à Secretaria de Educação. Então, as pessoas interessadas podem entrar no site que aparece aí embaixo do vídeo, e você vai ter a oportunidade de verificar os veículos, aqueles que estão em pleno funcionamento ainda, mas não são utilizados pela Prefeitura, para que você possa dar o seu lance. É a Prefeitura de Teoflotone, governo sério, faz uma cidade mais forte. Legenda Adriana Zanotto